O argentino Carlitos Tevez é o dono do jogo, ele já participa da jogada do primeiro gol, devolvendo a bola para Rosinei. Corinthians 1 a 0, logo aos 42 segundos. Parece que o Santos vai reagir com o Geilson. Mas o dia é de Tevez e logo ele põe o Corinthians de novo na frente. E o segundo dele não demora, 3 a 1. E essa dança aí é a cúmbia. O terceiro gol de Tevez sai na tabelinha com Nilmar. E Nilmar também quer fazer o golzinho dele, 5 a 1. Cansado de esbanjar categoria, Tevez sai aplaudido para a entrada de Jô. E no primeiro lance, Jô cruza para a cabeçada de Nilmar, 6 a 1. E Marcelo Matos ajuda o melhor ataque do campeonato a chegar a 80 gols em 37 jogos. Corinthians 7, Santos 1.